Você faz além do que é do seu serviço? Você surpreende o seu cliente? Eu estou aqui hoje, embaixo desse sol, está bem quente aqui, num cliente nosso que eu vou fazer o casamento da filha dos donos, aqui de uma distribuidora de vinhos. Vai ser no sábado agora, e ontem à noite, para quem não sabe, a igreja católica pede para que os noivos casem durante a semana na igreja, para o padre poder vir até o local. Então, por regra da igreja, a bênção tem que ser dada dentro da igreja. E depois o padre tem autorização para ele realizar a cerimônia, que para eles seria uma cerimônia simbólica. E conversando com o pai da noiva, com o Matheus, ele me contou um problema que ele estava achando aqui na decoração, que era uma parte do piso, um tablado, que as pessoas, ao pegarem a comida, podiam tropeçar. E a gente conhece o montador, sabe que ele vai ter esse cuidado para fazer esse acabamento. Então, ontem à noite, eu virei para o Matheus e falei, Matheus, fica tranquilo e vou fazer o seguinte, amanhã de manhã eu dou uma passada lá e eu vejo isso junto com você. E na hora ele me agradeceu, como sempre, eles têm muita gratidão pelas pessoas, que eu já comentei isso, a honestidade e a gratidão. E hoje, agora de manhã, estou vindo aqui. Então, ele ficou contente de estar compartilhando essa, que para ele é uma dor, uma preocupação com os convidados. E eu falei para ele para ficar tranquilo, que ia dar tudo certo, que ia ter um acabamento que ele estava esperando. Mas o que eu quero passar para vocês é... Não custa nada a gente fazer um pouco a mais do que o nosso serviço. Então, assim, por que eu vim fazer? Porque eu sempre, para mim, não tenho interesse nenhum, de ter um reconhecimento, nada, mas é uma preocupação que eu achei que ele tinha. E se eu pudesse ajudar, seria legal. Vou falar até ao contrário, é uma preocupação que a gente tira do nosso cliente. Então, é isso que eu queria deixar de mensagem hoje, para a gente fazer sempre mais do que é do nosso serviço. Não custa nada a gente ajudar as pessoas. E isso aí faz bem para a gente, faz bem para quem está recebendo essa ajuda. Você acaba sendo grato pela pessoa que te contratou, ela acaba sendo grato pelas coisas que você está fazendo a mais. Então, não é porque eu vim, eu vou no sábado, eu vou estar filmando e vou estar fotografando com a nossa equipe o casamento, que a gente não pode ver um detalhe da decoração. Então, é sempre bom a gente fazer a mais do que o nosso serviço. E, consequentemente, a gente acaba surpreendendo o nosso cliente. Ok? Então, a gente vai se ver num próximo episódio. Então, se vocês gostaram, estão vendo aqui pelo YouTube, assinem o meu canal, deixem seu comentário. Se você estiver vendo pelo Face, pode comentar aqui embaixo também, eu vou ter o maior prazer em responder. E, se você não puder estar assistindo, procura a gente lá no podcast, pode procurar lá como Rogério Belmiro, que aí vai ter o áudio lá para você poder escutar dentro do carro, ou mais à noite. Mas, enfim, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos, com seus familiares, e vamos fazer diferença para alguma pessoa, para o mundo. Um abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.